Estamos aqui com uma ilustre pessoa, ele é gamer, quase hein, dá pra editar isso aí, dá pra editar, vai ficar legal no YouTube, obrigado moço, vai ficar bacana, no YouTube vai ficar maravilhoso, obrigado, acabei de casar, eu gostaria de vocês uma salva de palmas para o nosso amigo Tiago Leifert, eu agradeço de coração, Tiago, você está aqui, para quem não sabe, ele estava em Santos, veio voando de helicóptero nessa chuva para estar aqui com vocês, isso merece uma grande consideração, tá, e de fato, merece palmas mesmo, veio de helicóptero para estar aqui com vocês, para falar... O helicóptero não existiu, mas eu vim, de carro. Falaram que foi de helicóptero. Então, assim, para a gente começar essa palestra, debate sobre o que o Tiago Leifert fez no FIFA, a gente vai passar agora a propaganda do jogo para vocês verem. Toca lá, doutor. E agora, vc! E agora, vc! E agora, vc! Arrepende, vc! É o que o senhor ele também está no momento de chamar, não, parece? É o que a gente vai passar agora, você vai passar agora. E agora, não, eu sou uma oportunidade... Que houve uma oportunidade! O que é isso? 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 a televisão e eu sou o Coringa, entendeu? Cara, você tá lá, é bizarro isso. Você vai falar, meu Deus, é a coisa que eu mais gosto, sei lá, é eu estar na Ilha de Lost. É a coisa que eu mais gosto, eu vou estar no negócio. Eu não acreditei, tanto que eu não contei pra ninguém porque eu não achei que fosse dar certo. O tempo passou e eles me confirmaram, não, vai dar certo. A reunião é quinta-feira, tá hora. Aí eu já tava jogando muito FIFA 12, tava viciadão no FIFA 12 já, tinha várias reclamações, falei, vou aproveitar também pra reclamar. Aí liguei pro Caio, falei, Caio, é o seguinte, tem uma reunião quinta-feira, ô Tiagão, beleza, meu? Não, tranquilo, vamos lá, vou na reunião com você. O que que é? Eu falei, cara, não posso falar, mas é bom, vai na minha, tudo bem. Aí fomos lá na reunião, tava um monte, tinha uns gringos também, tava o John Harris, que é o cara, o americano que cuida da EA aqui, tinha um pessoal da Espanha, que é o estúdio que faz o FIFA, né, a narração do FIFA feita na Espanha. O pessoal da Espanha tava aqui, o pessoal da Warner e os representantes da Globo. E praticamente não houve conversa, o sim tava escrito na minha testa desse tamanho, o da do Caio, eu expliquei pra ele, ele também falou sim. E aí foi só acertar agendas e alguns detalhes de contrato pra gente começar. A Globo é uma empresa muito grande, como toda empresa grande, as coisas na Globo são lentas, toda empresa grande é assim, acho que deve ser na Warner, deve ser igual, tudo passa por um processo demorado, muitas pessoas tendem a aprovar e tal. O contrato demorou pra ser feito, eu assinei o contrato com um pouco de atraso por causa de jurídico, mesmo de vai e vem, jurídico absolutamente natural. Então a gente começou a gravar o jogo com muito atraso. A gente teve três meses só pra gravar o jogo. E quando você grava o jogo pela primeira vez, você grava tudo do jogo. Você não grava só as linhas do FIFA 12, você tem que gravar todas as linhas que já colocaram no jogo, desde, sei lá, 98 até então. Eles chamam de legacy, eles chamam de legado isso. Foram 13.035 linhas de relação. É coisa pra caramba. Se eu ficar falando até de manhã, eu não vou ter falado 13.035 linhas aqui. E eu não podia contar pra ninguém. Então eu saía da Globo, eu entro na Globo às sete da manhã. Lá pelas duas e meia, o expediente normal acabou. Aí à tarde eu faço as coisas de editor-chefe, que são chatas, burocracia, hora extra, RH e tal. Então eu aboli a minha tarde e eu ia pra casa, almoçava, pegava meu carro, não podia contar pra ninguém onde eu tava indo, ia pra um estúdio aqui de São Paulo. e lá eu ficava eu, o diretor do projeto, o diretor de localização, que é o Daniel, que não pôde vir, e o Charlie, que é o cara do áudio, que cuida do computador. Nas primeiras semanas tinha um cara da Espanha, o Charlie, esqueci o nome dele, meu Deus. O Charlie é o cara do áudio, como é que ele chamava, meu Deus? Esqueci, parecia o cara do Metallica, ele ficava lá com a gente, falando, isso tá bom, isso não tá bom, isso é assim, isso é assado. E aí a gente começa a gravação. Como é que a gente grava o FIFA? São situações de jogo. Então tá lá escrito assim, time da casa perde por 1x0, se tomar mais um, será eliminado. E aí você tem cinco sugestões de como você deve falar. E aí, o grande presente que eu e o Caio, que a gente ganhou, que acho que toda pessoa que lida com criatividade, com qualquer coisa original, gosta de ganhar, é o cara chegar pra você e falar assim, esquece isso aí que tá escrito, faz do jeito que você quiser. Cara, isso é a melhor coisa do mundo. Então, óbvio que das cinco sugestões que a gente tinha lá, a gente gravava duas arroz com feijão, às vezes três, e duas a gente surtava, do jeito que a gente queria fazer. Quando chegou, por exemplo, campeonato dinamarquês. Pô, eu não vou falar sério do campeonato dinamarquês, então, eu duvido que alguém aqui tenha jogado o campeonato dinamarquês. Mas o campeonato dinamarquês, eu acho que quando entra no jogo é assim, e aí molecada, FIFA 13, não sei o que lá, tô aqui com o Caio Ribeiro, Caio Ribeiro. O rapaz tinha lá no menu principal, campeonato espanhol, tinha o campeonato italiano, campeonato inglês, mas não. Ele escolheu o campeonato da Dinamarca. Tiagão, tem gosto pra tudo, expectativa de um grande jogo. Não vai ser, mas expectativa de um grande jogo. E tá lá. Pouquíssimas pessoas chegaram a ver essa linha. Tem uma também, quem joga Manager Mode, por exemplo, que tem uma hora que a gente imita o Vanderlei Luxemburgo. Pouquíssima gente já acessou essa linha também. A da placa de publicidade acho que é a mais comum, todo mundo twitta pra mim, mas essas são mais raras. Tem uma rara também que pouca gente acessou, mas que é legal, que é intervalo de jogo. Caio, ninguém apertou o botão, logo acho que eles querem a sua opinião. Pois não, Tiagão. Aí ele fala que ninguém apertou o X, então a gente continuava. E foi extremamente divertido por causa disso. Mas é um trabalho duro. É um trabalho pesado. Você entra numa cabine que não tem ar-condicionado, é muito quente, que não pode ter nenhum tipo de barulho. O microfone que a Electronic Arts gosta é um microfone que às vezes dá puff. Puff é quando você fala muito perto do microfone. Então faz aquele puff, você tem que começar tudo de novo. Por exemplo, a frase Puyol pega pesado. Puyol pega pesado. Tem que gravar 412 vezes até não dar puff em um dos P's, porque dá puff em quase todos. O T é uma letra difícil de você gravar também. E como a gente estava em short schedule, tudo muito corrido, muito apertado, a gente fez um pacto, nós quatro, de ninguém ficar doente, ninguém podia pegar gripe, porque se eu pegasse uma gripe, eu ia ter que ficar, sei lá, três semanas até a minha voz voltar ao normal e eu poder recomeçar a gravação. Graças a Deus eu não fiquei doente, consegui gravar todas as linhas. Tenho que agradecer eternamente o profissionalismo e a inteligência do Daniel e do Charlie, porque eles nunca deixaram aquilo ficar chato. O mais chato é gravar nome de jogador. Nome de jogador você tem que gravar 5.500 nomes de jogador em duas tonalidades, high e o low. O high é quando o cara está perto da área, o low é quando ele está no meio de campo. Então você tem que falar Moacir, Moacir, Edilson, Edilson, Puyol, Puyol, Thiago, deu puff. Puyol, Puyol. E aí tem o high e o low não seguem essa ordem. Então, por exemplo, Thiago, high, Thiago low, Caio, high, Caio low, Moacir, high, Moacir low. Para não ficar monótono, para você não entrar no piloto automático, o pessoal do EA meio que embaralha o negócio. Então é high, 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 low, 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 high, low, 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 não tem uma ordem lógica. Mas é inevitável que chega uma hora lá que você está em transe, cara. E você fica em transe gravando linhas e linhas e linhas. E chegava uma hora que dava uma fome, eu sabe que não pode comer nada, você comer um chocolate, tomar um café, já dá pigarro, tua voz muda, então não podia comer, ficava só bebendo água e gravando. E eu morrendo de fome, às vezes eu olhava pelo vidrinho da cabine, eles estavam lá no computador comendo um passatempo recheado assim. Eu falava, foi boa linha? Maravilhoso. Vamos para a próxima, 514. E eles comendo, eu morrendo de fome. Ô, pera aí rapaz, estou falando aqui. Morrendo de fome. E a gente gravou 3, 4 horas por dia por 3 meses. Eu terminei de gravar numa sexta-feira, sábado eu fiz o programa Globo Esporte Especial Final do Paulista, domingo foi a final do Paulista, segundo o programa especial do Campeonato Paulista, segundo eu saí de férias. Quer dizer, a gente terminou mais em cima do laço. Aí o tempo passou, fui na Warner, joguei o jogo, achei que estava espetacular o jogo, eu ainda acho, não é porque eu trabalho nele, eu acho o jogo muito, muito bom. Não é um produto que eu não acredito e ganhei dinheiro porque eu não ganhei dinheiro para fazer. A gente fez num acordo entre a EA e a Globo, eu sou funcionário da TV Globo, eles poderiam ter escolhido qualquer outra pessoa, eles me escolheram. Posso dizer para vocês que é uma honra enorme para mim. É um privilégio, é surreal me ver naquela caixinha. A minha mãe entra no meu quarto, entrava quando eu morava com ela e me via narrando, ela ficava emocionada, e eu falava, meu filho, você está no videogame. Eu falava, então... Então, para mim, foi uma experiência espetacular. Quando saiu o jogo, como todo jogo que sai, sai na correria, eles lançam antes de ter tudo certinho, tinha um ou outro bug, coisa muito pequena, a gente ficou meio tenso, eu e o Caio, de falar, putz, cara. E vocês sabem, rede social é para trollar, não é para mais nada hoje em dia, ninguém mais usa rede social para nada. Eu não leio elogio, hoje eu acordei cinco e meia da manhã, olhei meu Twitter para ver se tinha alguma notícia, tinha cinco caras me xingando de madrugada. Falei, vai dormir, irmão, porra, estou no trabalhar, sabe, minha mulher dormindo aqui, vai dormir também, não é possível. A rede social é para isso, a gente ficava com medo da reação das pessoas. E eu fiquei surpreso com a reação boa que eu recebi e o quanto as pessoas se divertem e mandam frases para mim ou então me xingam, falam, porra, estava ganhando de 3 a 0, você me secou, filha da mãe, não sei o que. Eu acho legal, eu me divirto, eu gosto, eu acho engraçado. E a parte mais legal foi que a Warner, o Alê está aí, não me deixa mentir, me deu 50 cópias do jogo de graça. E eu tive o prazer de distribuir 50 cópias de graça. Ferrei o Natal da Warner, mas eu consegui dar de presente para vários amigos meus. E continuo jogando, estou na primeira divisão, tem o código do Thiago Leifert, quando eu estou perdendo, eu aperto para cima, para baixo, x quadrado, L1, R1 e eu ganho o jogo. Mentira, isso não acontece, sacanagem, mas ia ser bem legal se tivesse. E agora vamos aí, a gente vai fazer o 14, o 15 e o Copa do Mundo, o RTWC. Ainda não veio o e-mail me mandando gravar, eu já adiei minhas férias para outubro para ficar disponível. O que eu posso dizer para vocês, como gamer, não estou falando como profissional de televisão, nem como joint venture da Warner, é que eu acho estranho não ter chegado o e-mail, eu acho que o e-mail não chegou, porque dia 20 de fevereiro vão anunciar o Playstation 4, a Microsoft deve anunciar o Xbox 720 na sequência, então a gente já deve trabalhar para o próximo console, isso vai requerer mais linhas de narração, mais coisas, vai ter mais possibilidade, então acho que é por isso que a gente ainda não começou, creio eu, torço para que a gente já faça para o próximo console, acho que é isso. Eu tenho uma pergunta até um pouco interessante nesse sentido para você, no Ministério da Cultura, ao P, está vendo? Puff, no Ministério da Cultura, eu estive várias vezes com várias reuniões, e a gente percebe um certo preconceito na área de games, ah, o joguinho, o inho, sempre diminutivo, joguinho eletrônico, isso, aquela coisinha de criança, quando não falam da violência, que aí o cara corta a cabeça, tal, eu até brinco que eu fico violento quando eu não jogo, porque quando eu jogo eu fico bem calmo, você percebe esse preconceito também na TV? Por exemplo, ah, eu fiz a narração de jogo, você fala com paixão, você fala, minha mãe entrou e se emocionou, você vê, por exemplo, esse preconceito dentro da televisão? o preconceito que o videogame sofre hoje é o que a televisão sempre sofreu, desde o seu começo. Alguns políticos acreditam que o fato de ter propaganda de chocolate vai tornar as crianças automaticamente obesas. Ela olha a propaganda, ela já engorda na mesma hora. Eles acham que se tiver muita traição na novela o povo vai ficar mais promíscuo e vai ter menos fidelidade. Mesmíssima coisa. Se o videogame torna alguém violento, eu sou a pessoa mais perigosa do mundo. Eu sou um perigo, me prendam imediatamente que eu sou a pessoa mais perigosa do mundo. Eu acho que a relação causal, né, causa e efeito vai ser impossível de provar. Eles vão fazer 500 estudos, a gente nunca vai conseguir provar nada. Do mesmo jeito que uma pessoa não sai mais romântica de uma comédia romântica, eu não acho que ela sai mais violenta de um filme violento. Eu acho que pelo fato dela ser romântica, ela procurou o filme romântico. E o cara que matou 500 pessoas não sei onde ou 30 pessoas não sei onde, talvez ele jogue Angry Birds. Talvez ele jogue Farmville. Talvez ele assista Friends. Por que que foi exatamente aquilo que o tornou violento? Eu acho que é mais o seguinte, eu me formei em psicologia também, eu tinha um professor que falava que o desafio maior do ser humano é olhar no espelho e falar, era nos Estados Unidos e ele falava I am a bad person. É olhar no espelho e falar I am a bad person. Ele disse que o ser humano faz de tudo para não assumir isso. E eu acho que é mais ou menos o que a gente passa na televisão e nos games. A gente tem tanta dificuldade de assumir que isso pode acontecer comigo, com o meu filho e pode ser uma falha do meu caráter ou do caráter do meu filho e não há nada que eu possa fazer que eu jogo a culpa numa outra coisa. Essa questão da culpa é sempre engraçada, né? Nunca é nossa. É, nunca. É sempre, né? De uma outra coisa abstrata, entendeu? É, exatamente. Uma coisa interessante, por exemplo, você é mais de programa de televisivo, falando de esporte. como você se sentiu narrando, assim? Vamos fazer um teste, assim. Você lembra de alguma frase? Como você narrou? Como você narra? O que você se sentiu narrando? Porque é um pouco diferente o apresentador de um programa. Não, e fora... Assim, eu estou dentro de um cubículo de almofada e estofado com microfone, quer dizer, eu não estou actually vendo o jogo. Quando você está lá na televisão, você está vendo. Quando eu vou narrar na minha cabine de off, eu acabei de ver a reportagem, eu lembro das imagens e tal. O que me ajudou muito foi que, como eu jogo, eu acho que do FIFA e do PES, eu acho que eu devo ser o único narrador do mundo que realmente joga o jogo. Eles pegam pessoas da televisão, mas eu não acho que aqueles caras joguem. Eu duvido que o Silvio Luiz jogam pro Evolution Soccer. Eu acho que eu sou o único cara que realmente joga e conhece o jogo. Então, para mim, foi muito fácil olhar ali e falar ah, já sei o que é isso. E foi muito fácil olhar o roteiro e saber qual era novo. Aí eu estava lá ah, andou a barreira. Eu desligava o microfone e falava ah, a barreira vai andar em 2013, então. Sabe uma coisa assim que não andava até 2012. Por outro lado, entra muito o trabalho do Daniel, que é o diretor de localização, que é um cara mais fissurado por futebol do que eu. É um doente por futebol que me ouvia e ele sabia se estava no tom certo. Isso que me ajudou muito. De falar Thiago, eu preciso ser um pouco mais rápido essa aí porque a jogada não é tão lenta assim. Thiago, isso aí dura um segundo e meio. Você tem que fazer um pouco mais rápido. Essa defesa foi mais difícil do que a outra. Narra sim, narra assado. Então, esse cara foi fundamental pra me ajudar. E aí eu fiquei preocupado com o todo. Na hora que você desse play no jogo, como é que ia ficar o todo? Será que a gente ia contar bem a história do jogo do começo ao fim? Será que as frases não iam ficar soltas? E eu acho que está 99% bom. Nunca vai ficar perfeito porque a gente não... Eu não sei se falei pra vocês, eu não estou dentro do videogame de vocês. É uma gravação aqui. Eu estou fora. Eu não fico dentro do Playstation. Porque tem uns caras que reclamam comigo no Twitter e falam Amigão, eu não estou na sua casa. Eu não vi como foi o jogo. É uma gravação. É um software, tá? Não fique bravo comigo. Eu não estou dentro do seu Xbox nesse momento. Estou aqui fora. Mas o todo eu achei que ficou bom. E acho que muitos dos defeitinhos que tem sempre aconteceram, sempre existiram. Só que a gente não reparava porque estava em inglês. E aí passava batido. E agora, como está em português, agora talvez falam Como assim Corinthians e Figueirense é um jogo equilibrado, Caio? Sabe? Até interessante isso. Me diz uma coisa só. Por exemplo, tá certo. Quando você narrou a Dinamarca não deve ter sido tão... Você pôs emoção, por exemplo, quando você falava do Brasil assim, como patriota. Você chegou assim Nossa, gol do Brasil! Acho que tem. Tem um pouquinho mais, sim. A cornetada também quando a seleção perde ela é mais mais efusiva. A gente não pôde, infelizmente falar mais dos clubes brasileiros porque na hora da gravação, na época da gravação os contratos com os brasileiros ainda não estavam fechados. Então a gente não sabia se o Corinthians ia chamar SP Paulista ou Corinthians que é o que acontece. Isso é exclusivamente culpa dos times brasileiros que são muito desorganizados nessa hora. Como vocês sabem na Liga de Futebol Profissional da Espanha na LFP você chega na LFP assina contrato com eles ou assina contrato direto com a UEFA ou direto com a Premier League e você já tem todos os times e todos os jogadores ponto final. Aqui você tem que negociar um por um. E aí você chega que tem gente que sabe o que é como o Santos, São Paulo que são times mais estruturados Corinthians e tal mas tem time que você chega e o cara fala eu joguei eletrônico? Não, não. A gente quer quatro milhões. Aí fala desculpa eu paguei um sobre x para o Corinthians não vou pagar ah então não tem aí vai ficar com o nome errado. Então como a gente não tinha o nome ali a gente não pôde brincar tanto. O meu sonho agora para o 14 quando a gente for gravar era brincar mais com os brasileiros também. Dar uma cornetada maior nos brasileiros entendeu? Fazer as piadas nossas piadas internas que é o que acho que torna que justifica a nossa escolha que justifica a localização. Boa. a última pergunta se a gente até começar com as perguntas do público eu gostaria de saber de você o seguinte você sabe que a gente tem um movimento para a redução de carga tributária nos games eu vejo um jogo de futebol eu acho aquilo extremamente emocionante e tal eu não sou muito de ver futebol eu não assisto muito futebol eu também não vou fingir que eu acredito mas assim o que você acha do preço cobrado do jogo no Brasil? A carga tributária para games do Brasil é 72,8% é mais que arma de fogo é um absurdo o que você acha por exemplo que se as pessoas tivessem mais acesso ao FIFA se eles tivessem um preço mais acessível o que você acha que isso ia afetar por exemplo no seu trabalho? Você acha que traria mais dubladores para o Brasil para a gente fazer mais localização? Eu acho o seguinte melhorou muito já o fato de fabricarem o Xbox no Brasil por exemplo ajuda para caramba da Nintendo está aqui da Sony já ajuda hoje na medição do Ibope por exemplo um índice que chama OAP outros aparelhos isso inclui os joguinhos eletrônicos e DVD Blu-ray e tal em alguns horários já está em quarto terceiro lugar na audiência somando tudo então acho que o maior impacto seria nisso como opção de entretenimento sobre o preço que você estava falando o preço do futebol aqui já é um absurdo 30 reais o ingresso ah mas a meia 15 não interessa é um absurdo para ver aquele gramado e aquele time é um absurdo e aquele estádio e aquele lugar para parar o carro e aquele banheiro por 12 reais eu vou no Cinemark e o banheiro está limpinho sinto melhor minha namorada vai ficar segura eu também não vou tomar pedrada não vou jogar xixi em mim entendeu então para que eu vou gastar 30 pau para ser xingado apanhar o risco de ser assaltado o preço do futebol já é um absurdo o preço do jogo eletrônico aqui quanto deve estar agora R$229 R$229 em média R$200 R$60 já é caro quando você vai comprar nos Estados Unidos R$59,99 já é caro eu acho eu acho caro acho que o preço está levemente exagerado para tudo acho que o imposto não é que ele é exagerado ele é não inteligente eu acho que ele não sabe o que ele está fazendo o imposto eu acho que ele não entendeu o que é ele não sabe exatamente com o que ele está lidando eu acho que ele não não pegou o espírito da coisa você vê que por exemplo quando a gente vai para os Estados Unidos você pode comprar só R$500 em mercadoria e trazer de volta você pode parar para pensar essa lei ela deve ser inconstitucional porque cara na boa eu compro com o meu dinheiro o que eu quiser a Dilma não tem nada a ver com o que eu compro com o meu dinheiro eu compro quantos dólares eu quiser eu vou para os Estados Unidos eu compro o quanto eu quiser é para uso pessoal eu vou levar para a minha casa não estou trazendo para revender se eu tiver trazendo se ela abrir uma mala e tem lá R$1.000 R$4 ok alguma coisa de errado tem mas eu comprei um é meu o que eles tem a ver com isso então eles estão taxando criança é isso eles estão taxando adolescente para que cobrar 72% de quem para que ah mas não estão protegendo a indústria nacional estão protegendo bem para caramba a indústria nacional está bombando realmente a gente está está funcionando que é uma maravilha então para que serve 72% e não sei quanto para onde está indo o meu IPVA é super caro eu continuo caindo em buraco o meu IPTU é super caro eu continuo sendo assaltado tem que ter cerca elétrica câmera de segurança então é mais um imposto burro é mais uma coisa que você não será que não seria melhor abaixar e deixar as pessoas se divertirem será que não é melhor para elas para que para que eu estou cobrando tanto de um adolescente de uma criança de um presente de Natal eu acho que eles não entenderam exatamente o que que é e o que que eles estão fazendo excelente resposta nós e só para para complementar e eu juro juro para vocês juro pelo meu bulldog e o Fernando por quem tem grande estima não é demagogia eu vivo de produzir conteúdo right eu produzo conteúdo na Globo é ao vivo não vira DVD a gente não revende mas eu produzo conteúdo e conforme o tempo foi passando lá na Globo eu fui fazendo minhas reportagens e um dia eu estava lá e roubaram uma pauta minha eu fiz uma reportagem ficou ótima só como eu era um repórter rookie juvenil pegaram a mesma pauta deram para um medalhão e ele fez e velho a sensação é horrorosa é horrível peraí ladrão de pauta? isso lá tem muito isso na emissora em todas é fiz uma pauta uma vez mesma coisa pegaram a minha fita e deram para outro cara botar a voz e o sentimento é horroroso isso tem um nome aqui no mundo chama pirataria é a mesma coisa e eu me senti mal pra caramba e ali eu comecei a pensar eu falei pô meu pai trabalha no comercial também eles vendem DVD vendem CD e eu falei pô é uma puta sacanagem o cara você contratou mil pessoas para fazer uma novela ou um seriado você teve o maior trabalho com figurinista com maquiagem com câmera pagou o melhor ator pegou o melhor roteirista aí o cara vai lá e vende por 5 reais e pô todo o teu trabalho foi jogado no lixo então desde ali eu nunca mais baixei nada nunca mais mesmo eu tenho cartão de crédito americano porque eu morei nos Estados Unidos e desde sempre eu tive conta no iTunes americano desde o começo eu morava lá quando saiu e eu fazia a questão de baixar a música e FTL por exemplo o joguinho Faster Than Light comprei fui lá com meu cartão de crédito comprei uma vez uma amiga da minha irmã levou uma cópia pirata do Tropa de Elite para minha casa e meu pai fez um negócio que eu nunca mais esqueci chegou para mim e falou ó nós vamos assistir em casa pelo conforto da nossa casa mas depois você vai prometer para mim que você vai lá no Shopping Morumbi compra 4 ingressos e rasga ele falou para mim falei tá bom cara meu pai trabalha na Globo eu também a gente vive de produzir conteúdo a gente não pode se dar o luxo de fazer isso pela comodidade por outro lado eu entendo que a gente como produtor de conteúdo hoje tem que entender que a pirataria acontece pela comodidade a pessoa quer ver o conteúdo onde ela quiser e acho que a Globo está fazendo concessões para esse lado as empresas grandes estão mas eu sou contra a pirataria então por mais que dou no meu bolso hoje com esse imposto absurdo eu ainda prefiro pagar os 229 reais e eu pago meu Playstation não é desbloqueado meu Xbox não é desbloqueado e eu não baixo nada não baixo nem seriado custa caro custa mas eu acho que seria uma total incongruência uma uma falta de ética eu eu como produtor de conteúdo fazer uma coisa dessa eu até digo um pouquinho mais por exemplo um amigo meu me falou um negócio muito interessante que se você compra o original você está valorizando o trabalho daquele profissional eu acredito nisso também que ele faça novamente mas eu também tem um conflito muito grande assim por exemplo o que acontece a maioria aqui pode fazer a pirataria por causa do preço então eu acho que a gente realmente tem que se unir não para ficar reclamando em Twitter em Facebook ah estou nervoso isso não adianta nada revolucionário de Twitter já estou cansado nada eu me revoltei e fiz oito projetos de redução de carga tributária e a a última eu entreguei diretamente para a ministra falei assim olha eu cheguei e falei assim vocês são contra a pirataria claro todos somos contra a pirataria perfeito vocês são os primeiros a apoiarem ou como assim é claro com esse preço lógico está errado o preço está errado então assim deixa o pessoal comprar o original reduz eu acho muito bonito sua atitude de falar que eu acho eu sinto um pouco na sua pele de você produzir esse conteúdo e aí vou lá embaixo dos outros sentir a coisa do ladrão de pauta é a mesma coisa então assim eu vou abrir as perguntas agora do público mas eu gostaria de uma salva de palmas para o nosso amigo aqui obrigado valeu é um prazer sensacional eu acho que foi muito 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 bom eu não tenho muito o que falar realmente foi excelente obrigado obrigado mesmo bom eu não sei se a equipe está com o microfone aqui para é o meu ah já está levantem a mão quem quiser perguntar não pergunte para que time ele torce porque ele vai falar que torce para o Carlinhos Brown aliás deixa eu só fazer um meia culpa também só tem um tipo de música que eu baixo sem pagar MP3 sem menor pudor quando eu entro no iTunes está escrito álbum only álbum only puta que de pariu eu não vou comprar álbum inteiro porque eu quero ouvir uma música irmão é exatamente por isso que existe o iTunes para eu baixar uma música por 1 em alguma coisa 1 em 29 eu não quero comprar o álbum inteiro aí eu faço questão de ferrar o cara porque aí ele está sendo burro álbum only é o cara mas então mas é isso perguntas Thiago Juliano de Ribeirão Preto tudo bem Ribeirão Preto você falou isso queria falar primeiro que eu sou seu fã depois do Globo Esporte que você assumiu eu tenho certeza que o programa cresceu muito em nível de audiência e é justamente a nível de audiência que eu queria perguntar para você hoje se foca muito o Globo Esporte nos quatro grandes de São Paulo sendo que nós temos vários times aí do interior paulista os clubes a audiência no interior paulista ela chega a ser maior que a audiência apenas do em São Paulo bom é o seguinte a gente tem TV aberta é a ditadura da maioria né sempre me fala ah mas por que que a novela passa antes do futebol por que que o futebol não passa às nove e meia porque a novela dá mais audiência do que o futebol a verdade é essa o país o Brasil é o país da novela não é o país do futebol o futebol vem depois raríssimos jogos dão mais audiência que uma novela nem o Corinthians na Libertadores deu mais audiência do que a novela tendo dito isso que a gente é a ditadura da maioria eu estou traindo a maior parte da audiência se eu der uma matéria de três minutos do Piraporinha futebol clube e uma de um minuto e meio do Corinthians eu não eu como serviço não posso fazer isso por outro lado eu tenho que priorizar a melhor história essa melhor história fora do Piraporinha ele vai aparecer como é que a gente resolveu o problema do interior logo antes do Globo Esporte em todas as afiliadas na TVT e na EPTV são dez ou quinze minutos de um jornal regional só com os times da região e o jornal o Globo Esporte é estadual então os clubes grandes que são os quatro que tem torcedores do estado inteiro eles ficam com a maior parte 99,9% do Globo Esporte Estadual que é o que eu cuido e esses quinze minutos que antecedem o programa dez minutinhos tem o EPTV Esporte tem o Tem Esporte você deve ter o Tem Esporte com o Geraldo EPTV Esporte com o Geraldo EPTV Ribeirão é verdade e aí eles falam do Botafogo falam do Comercial falam do Franca Basquete é pra isso que serve aquele pedacinho antes foi assim que a gente acabou resolvendo o problema serve pra Campinas também mas é uma reclamação constante que a gente tem lá Próxima pergunta Oi aqui Oba meu nome é Lucas eu queria voltar um pouco no assunto da pirataria e fazer uma comparação console PC console PC é hoje a Steam resolveu bastante o problema da pirataria no PC porque os jogos acabam ficando mais barato quando você se compra opa voltou aí você acha que console que a Steam vai lançar junto com a Valve pode ajudar na diminuição do preço dos jogos de videogame como é que é você perguntou se o console se você acha que a chegada do console da Valve já tá anunciada vai ajudar a baixar o preço do jogo do videogame eu acho que não o console o console da Valve tem uma grande sacada vale pro Ouija também e pra nossa próxima grande briga eles estão dando um jeito da gente não comprar mais jogo usado esse negócio de ah o futuro é download o futuro é download o futuro é download porque aí você não vai poder emprestar o jogo pro seu amigo é por isso que o futuro é download não é porque é mais fácil se você for fazer a conta o futuro é download tudo bem mas aí você vai ter que aumentar a banda porque todo mundo vai baixar ao mesmo tempo você vai ter que aumentar o HD do negócio e o HD do negócio custa dinheiro pra quem tá fabricando também isso vai deixar o console mais caro então eu acho que não não vai abaixar eu acho que não vai resolver o negócio do preço por outro lado também construir um jogo como sei lá o Black Ops 2 o Call of Duty Black Ops 2 o orçamento é de cinema cara é muito caro fazer um jogo daquele e esses jogos vão continuar sendo caros porque o jogo é caro de fazer a gente vai ter mais acesso vai ter jogos mais baratos de independentes vários índices legais aí por R$ 9,99 que é o que a gente já tem mas eu não acho que vai ter um impacto nos grandes jogos não eles vão continuar existindo acho que a gente tá naquela fase que Hollywood passou também e tá passando se não tiver um bonequinho que você possa vender depois não vai nem sair do papel sabe isso é um perigo acho que a preocupação quando a gente olha a console e o jeito que eles estão lançando o preço é criatividade tá ficando um negócio que ou o jogo é caro demais ou o jogo é burro demais sabe assim acho que essa tem que ser duas grandes brigas criatividade e o negócio do jogo usado que é a grande sacada deles agora é só por download só por download porque você não vai poder emprestar pro seu amigo cheguei na Globo outro dia perguntei pro meu brother mesmo se ele já tinha jogado Walking Dead ele falou não porque ele adora o seriado eu falei pô o jogo é muito legal cara aí ele chegou pra mim e falou me empresta o Walking Dead eu falei então não dá tem um pequeno probleminha boa próxima pergunta boa noite Thiago é é eu queria te perguntar sobre os narradores brasileiros que vieram antes de você como nenhum um pouquinho mais alto por favor fala assim mais perto do microfone obrigado queridão cuidado com o puff eu queria te perguntar sobre os narradores brasileiros que vieram antes de você nos jogos de esportes como o Prieto e o PVC o Milton Leite também eu acho eu não lembro do Milton Leite o Silvio Luiz e o Mauro Betting queria te perguntar a opinião dele sua opinião sobre ele se você curtia mais algum ou outro e que a sua experiência de narrar sua primeira experiência como narrador foi no FIFA foi de futebol foi de futebol e eu queria te perguntar se isso te atrapalhou ou se fez com que você saísse daquele enrijecimento da TV e pudesse soltar soltar aquelas piadas como zoar o cara que sai da linha de fundo com a bola esse tipo de coisa é respondendo a sua segunda pergunta primeiro o que eu propus pro pessoal da Warner e pro Daniel lá quando a gente tava gravando é que a gente assumisse que a gente não estava narrando um jogo de futebol a gente tava narrando um jogo de futebol no videogame uma coisa completamente diferente então não dá muito pra comparar como é uma narração original de futebol na televisão porque lá a gente tava narrando pra no máximo quatro caras tão jogando em dupla ou dois caras tão jogando online um cara que tá jogando sozinho então eu quis o tempo inteiro deixar claro que a gente tava narrando um videogame por isso que as vezes eu falo ah gol não sei o que o cara tá jogando online ele fala Tiagão Caio fala Tiagão Tchau Tchau Eu vou expandir sua pergunta vou me perguntar se eu fosse narrar na televisão será que eu narraria do mesmo jeito que eu narrei no FIFA parecido parecido sem a parte dos botões mas eu acho que seria parecido eu ia apanhar muito na rua mas eu acho que seria parecido mais uma pergunta boa noite meu nome é Diego sou de Imperatriz no Maranhão e eu gostaria de saber que todo mundo sabe que o concorrente principal do FIFA é o PES é o PES e você falou também que a galera enche muito seu saco no Twitter eu gostaria de saber como foi a reação da galera comparando você com o Silvio Luiz é isso é isso é isso é uma boa pergunta cara você joga um dos dois você joga PES você não joga FIFA então não tem como você saber se minha narração é boa ou não é só isso então o cara vinha é uma merda prefiro o Silvio Luiz não dá pra ele preferir o Silvio Luiz porque ele não jogou ele só joga o Silvio Luiz então é uma crítica natimorta porque o cara não tem como comparar e eu não não quero advogar pra nenhum dos dois lados eu acho que cada um tem que jogar o jogo que prefere experimenta vê qual você gosta mais eu experimentei os dois meu jogo é FIFA desde 2009 jogava FIFA antes do PES também e hoje eu sou fifeiro e vou continuar sendo até sei lá se um dia o jogo piorar e sair um outro melhor a gente vai como gamer olhar qual é o melhor então eu achei engraçado os caras do PES entrarem na comunidade do FIFA no Facebook ou me xingarem no Twitter sendo que eles não jogam o FIFA então eu achei muito achei muito bizarro e por outro lado eu acho que tá muito clara a divisão hoje é o seguinte você quer jogo fácil você quer arcade você quer achar que você é o melhor jogador do mundo você vai jogar PES você quer jogar futebol de verdade ali com toque de bola com emoção um jogo do cacete o melhor do mundo você vai jogar FIFA é isso é mais ou menos isso pessoas inteligentes normalmente jogam FIFA dizem os cientistas mas essa e mais uma pergunta gente vamos lá Tiago boa noite eu sou casado tá gente tem uma loira bravíssima gaúcho é pesado agora tá brava posso começar? opa boa noite Tiago você acha que agora que tem esse consórcio com o que? não tô discutindo mesmo alô melhorou? fala aí então tem esse a EA tá vindo mais tá junto da Globo chamou você não discutei vou chegar perto da caixa de som peraí fala melhorou? vai, fala melhorou? então a EA procurou a Globo teve esse contrato envolveu vocês tudo existiria chance de abrir um espaço na TV pra ter um programa dedicado só a games por exemplo que nem aquela parte que tem no Globo Esporte não não pensem primeiro de tudo que a luta no Globo Esporte está vencida é uma luta diária pra convencer que a gente precisa falar de videogame lá mas tá tudo bem mas a TV aberta é a ditadura da maioria o dia que a maioria jogar videogame aí eu acho que é possível é tudo uma questão de anunciante também a TV é um veículo comercial ela precisa ganhar dinheiro se o anunciante chegar assim a Microsoft e a Sony chegaram e falaram assim os dois nós dois vamos patrocinar um programa de meia hora todo dia meia noite a Globo põe no ar né então oi é ele está dizendo que já primeiro ele disse que eu sou muito mais bonito pessoalmente e que tem muitos programas que já que já tentaram mas tem na TV a cabo né que é um negócio é um programa de nicho na TV aberta eu ainda não sei se como é que chamava lá o joguinho mesmo quem teve o Gugu Gugu gente aquele meu Deus aperta o jack esse é assim estou surpreso estou surpreso não sabia mas eu acho que na TV aberta é uma questão de patrocinador a gente já teve uma proposta da Microsoft cara bem legal no Globo Esporte eles patrocinarem o Globo Esporte falar pô ele joga videogame então daqui pra frente todos os quadros de videogame ele tem que jogar com o Xbox a gente paga pô achei do cacete achei muito legal aí a Globo recusou por causa do editorial de ter a liberdade de poder jogar outro mas eu achei muito legal achei legal mesmo achei uma vitória achei um passo super importante quando tiver patrocínio pode ter certeza que vai ter na TV aberta e se você for olhar tem pedaços pequenos tem tanto no Globo Esporte a gente fala bastante e o Jornal da Globo tem a Connect que é uma coluna de tecnologia muito bem feita lá que é um xodó dos caras lá do Jornal da Globo e que fala bastante até na Maria Braga falou de videogame eu tenho um problema lá com uma pessoa não vou citar nome por uma questão estratégica da empresa mas que um dia ela fez uma reportagem dessa de jogos violentos não sei o que assassino de não sei onde jogava jogos violentos falei então e ele deve ver novela também o Maníaco do Parque certamente assistiu todas as novelas da Globo não vamos falar que foi a novela da Globo também o raciocínio que você está usando para falar mal do videogame é o mesmo que vão usar para falar mal da nossa novela se eu fosse você eu parava você está sendo nociva para nós mesmo a gente também é produtor de conteúdo a gente também fala de traição não sei o que daqui a pouco o cara da novela saiu voando num tapete mágico pode ser ruim na cabeça do governo você sabe como eles são eles podem achar que alguém pode sair do tapete mágico a qualquer momento e vão processar a Globo eles não são assim é inacreditável alguns saem com bastante tapete mágico não sei se vocês sabem o meu pai ele é o presidente do CONAR que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária ele é o coitadinho ele é o moacir da propaganda ele é o coitadinho que vai lá em Brasília e fica ouvindo aquele monte de asneira dos caras falando propaganda de refrigerante torna as crianças vossa senhoria sabia que nos Estados Unidos aquela coisa ele é o cara que vai lá aguentar ele é o cara que vai defender a propaganda de Coca-Cola chiclete chocolate brinquedo ele é o cara então eu cresci numa casa que lida com esse tipo de assunto desde muito pequeno é uma coisa que está na minha casa esse tipo de discussão de causa e efeito de liberdade de expressão comercial de o que é cultura o que não é cultura estou desde moleque nessa e vamos longe boa sorte viu queridão vai precisar até complemento um pouco mais a gente está em Brasília eu estou lutando muito pelo Vale Cultura para games aí eu estou todo feliz lá fazendo um projeto Vale Cultura para games que legal todo mundo vai poder comprar game com Vale Cultura estou todo feliz aí eu recebo uma ligação por motivos estratégicos não posso falar quem é aí o cara falou assim olha eles querem vetar o Vale Cultura para games porque vai poder comprar jogo de guerra aí eu mas peraí eu vou vamos começar vamos começar então desmontando o exército brasileiro não aí eu falei assim peraí quer dizer que eu vou poder ver um filme do Van Damme e não vou poder comprar Call of Duty aí pior depois eles falaram assim que eles querem colocar até revista pornográfica ah mas peraí moça mas isso é legal pra caramba eu sou a favor da pornografia acho super bacana eu até acho interessante mas aí que existe um grande contexto aí ele fala assim não mas sabe o que é que jogo não tem similar nacional eu falei claro que não tem similar nacional é extremamente caro como é que o pobre do desenvolvedor pode fazer um jogo mas não tem problema eu vou poder assistir o filme do Van Damme arrancando a cabeça que é 100% nacional né Van Damme é 100% brasileiro nasceu um Ceará o Van Damme não sei se saber ele é cearense Jean-Claude Van Damme muito boa não é? mas é nome típico de Ceará e não vou poder usar isso então pra legal preconceito 100% não tem problema eu sou chato eu vou continuar lá batendo até que um dia sai se não sair eles são difíceis pra caramba é sempre né eles são assim e isso é uma luta em glória a gente vai ouvir muita bobagem ainda e eles fazem isso com a televisão há anos continuam fazendo curiosamente eles acham que por exemplo a propaganda política ok mas a propaganda de chocolate mentir na propaganda de política pode de chocolate não pode o McDonald's é que é nocivo não é a campanha do vereador que é então a gente vai a gente vai passar muitas vezes por isso e acho que da nossa parte aqui todos nós quem tem RG brasileiro e CPF a indignaçãozinha de Twitter e de Facebook eu acho que hoje ela é pior pra gente do que a indignaçãozinha tô falando é aí ministro vai não sei isso é ruim é ruim é muito fácil na internet perder a mão não usá-la pro bem entendeu eu acho que a gente precisa melhorar o nível da discussão tá muito ruim qualquer coisa é muito ruim outro dia eu falei um negócio no Globo Esporte absolutamente inofensivo viram uma coisa tão grande e as pessoas interpretam aquilo tão errado e depois vem pessoas que nem viram o programa nem viram o vídeo e vão na ondinha e pô ferrou cara então eu acho que quando a gente for escrever a nossa opinião na internet no Facebook no Twitter onde for a gente tem que ter muita certeza do que a gente tá falando e a gente tem que ser muito incisivo no que a gente tá falando e falar com muito cuidado porque a soma dessas coisas é o que vai valer e se for uma soma de porcaria a nossa opinião vai ser uma porcaria eu acho que a gente tem que selecionar bem quem a gente segue selecionar bem quem a gente escuta quem a gente retuita e quem a gente escreve de quem a gente vai reclamar qual é a alfinetada que nós vamos dar em quem nós vamos dar a alfinetada pra melhorar o nível da discussão porque vira uma trollagem geral ah vamos derrubar o site do Ministério da Cultura então pô do cacete e aí pô super legal aonde isso vai levar 24 horas depois terminou o ataque do DNS zumbizinhos pararam e aí sobe o site de novo e aí fomos pra onde né então a gente tem que tomar cuidado porque a discussão ignorante a discussão de uma massa nervosa com a cabeça quente é só boa pra eles é só boa pra quem cobra 72.5% a gente tem que ter muita frieza e muita inteligência pra conseguir alcançar nossos sonhos aqui no mundo dos videogames né obrigado Tiago a última pergunta oi 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 tudo bem tudo prazer em revela prazer eu te vi na Campus Paris de 2011 então fiquei muito feliz de saber que você vinha hoje de novo muito obrigado eu também fiquei tanto que eu vim apesar de tudo tô acordado desde as 5 e meia da manhã que sofrimento é só fazendo um comentário em relação ao preço dos jogos fazendo uma comparação os jogos aqui relativamente antigos é que não são antigos mas como que você fala um exemplo de um jogo antigo é não é antigo Maniac Mansion não é antigo jogo de Playstation 3 que já passou ah tá tá que já tá no Platinum Hits é por aí a gente paga 60, 70 reais um amigo meu foi pros Estados Unidos em dezembro ele trouxe um monte de jogo de lá e cada jogo 5, 7 dólares usado é mesma coisa aqui sabe e mudando totalmente de assunto minha pergunta mas era o meu ponto por isso que eles detestam jogo usado é e a minha pergunta já que você joga futebol no videogame há bastante tempo se você concorda comigo que o melhor jogador do mundo é o Alejo é o Alejo? é mito mitológico eu era da comunidade dele no Orkut caramba joguei muito com ele esse era mitológico e tinha cara agora eu não vou lembrar mas tinha tantos nomes que eu lembrava e que eu depois as vezes eu pegava o jogo que tinha licença eu rebatizava meus jogadores sabe só pra pra eu me identificar pra eu saber quem era quem mas sem dúvida nenhuma ele era é um mitológico cara eu gostei tanto de tantos joguinhos eu joguei tanto futebol pelo amor de Deus mas o Alejo era um mito eu era da comunidade dele do Orkut bom gente infelizmente nosso tempo acabou uma salva de palmas aí pro nosso grande amigo Thiago obrigado pessoal obrigado pelo convite foi um prazer de coração agradeço adoraria ficar conversando mais queria agradecer ao Moacir a todos mas sem brincadeira eu tenho uma gaúcha muito brava em casa e amanhã eu tenho que ir pro Rio trabalhar ela quer me matar então eu vou voando pra casa agora obrigado brigadão gente obrigado foi um prazer valeu mesmo falou